Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos segurar Nosso crime não compensa Cante aí comigo, vai! Mãe, todo mundo tem medo do Cazuz, né? Vamos agora para o que você pode dizer aí Não precisa demorar O negão está carregando o Cazuz agora no clipe Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida triste Já que eu não posso... Eu acho que se você fizer uma pergunta para todo mundo aqui Todo mundo vai responder sim Eu sou a pessoa mais doida do que você conhece Love, 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 love Eu sou a pessoa mais doidaор Eu sou a pessoa mais doido do que você sabe que você vai ver Eu não posso te levar